Olá Vicky, muito bom te ver! Eu perdi o seu áudio por algum motivo, não consigo te ouvir. Ah, você está voltando agora! Agora eu entendi! Ok, então nós devemos começar agora. Está bem, já está rodando. Bom pessoal, então Thiago Daz aqui no canal. É uma satisfação estar aqui com a Vicky Artsen, que está falando lá da Holanda. A Vicky é uma instrutora certificada do método Wim Hof, além de ser também uma artista marcial, uma terapeuta holística, e tem muitos anos de experiência e de caminhada. E eu estou aqui para conversar com ela sobre o método Wim Hof e mais efetivamente do curso que a gente está por começar, de cinco módulos que vai começar sábado que vem. E vão ser cinco sábados que a gente vai estar fazendo teoria e prática online. Então é o primeiro, de fato, curso online do método Wim Hof que a gente faz para o público brasileiro que fala português. Então, Vicky, muito obrigada por nos acompanhar hoje. E eu só queria perguntar algumas perguntas básicas que podem ser uma das dúvidas das pessoas que estão conhecendo a método ou que não sabem sobre a método. O que é o método Wim Hof? Quais são seus benefícios? Por que alguém deve praticar o método Wim Hof? Então eu perguntei a Vicky, antes de mais nada, que talvez seja uma dúvida geral, o que é o método Wim Hof? Qual é o benefício do método Wim Hof? Por que alguém deveria praticar esse método Wim Hof? Ok, eu vou responder agora? Ok, eu vou responder agora. Ok, eu vou dividir isso em três partes. Você tem tantos benefícios. E eu vou primeiro te mostrar os benefícios físicos. Que é mais energia, melhor sleep, a recuperação, a recuperação, sua tolerância fria. Você aumenta o seu sistema imune. E você aumenta a sua performance de esportes. Também, você recupera mais rapidamente depois do esportes. E isso aumenta muitos desafios de saúde. E isso é apenas a parte física, sabe? Então você tem a parte mental e emocional. Ok, eu vou traduzir isso primeiro. Bom, então a Vicky falou que teriam três dimensões que a gente poderia falar dos benefícios do método. Mas ela começou então falando dos benefícios físicos. Então ela é uma forma de você recobrar a sua resistência melhor. Você aumentar o seu sistema imunológico. Você aumentar a sua produtividade. Você ter mais saúde de uma maneira geral. Mais energia também disponível para você. Isso assim só a parte física. Ok, carry on. Ok. Então eu vou para os benefícios mentais e emocionais. Você aumenta a sua autoestima. Porque você vai para tantos desafios. E você os ganha. Increase o poder. Ser capaz de lidar melhor o estresse. Ser capaz de lidar com o medo. Ser capaz de lidar com a depressão. Isso também é algo. E a capacidade de usar sua intenção para crescimento pessoal e sucesso. Isso também é uma coisa real, real grande. E você tem mais fortaleza e um foco melhor. E também uma relaxação profunda. Ok. É. Então assim. Ela falou bastante coisa em relação a parte mental e emocional. Que você passa então a saber lidar melhor com o estresse. Assim também como a depressão. Você começa a ter mais motivação. Se a sua autoestima aumenta. Se a sua autoestima aumenta. O seu foco aumenta. Então você começa a ter mais habilidade em lidar com o medo. Lidar com situações assim de ataque de pânico. Em qualquer dessas situações que a mente possa ter assim como negativas. Você passa então a realmente. Você é treinado para estar lidando com situações de estresse. E isso te dá muito mais qualidade de vida. Ok. So. And that's the mind and emotional aspect. Is there any other aspect you would like to say? Yeah. Also the spiritual aspect. You know because of the message you get increased awareness. You are being in the here and now. You can trust your intuition. And because you dive deep into your own physiology. And into your own mental states. You have more connection with other human beings. With your surroundings. With nature. So it broadens your awareness. It makes you more spatial actually. While at the same time compact and strong. Right. E ela também cita um terceiro elemento. Que seria a nossa conexão. Nosso bem-estar espiritual. Ou seja. Nossa. É. Por estarmos. É. Aprendendo a lidar melhor com situações de estresse. Nós estamos também aprendendo a estar mais presentes no aqui e agora. E isso nos transfere uma. Uma qualidade de conexão muito melhor. Assim. Consigo. Com o outro. E com o seu meio ambiente. Com a sua. Com a natureza em volta de você. Então é uma forma de você estar conectado. É. Com a sua sensação de presença. Muito legal. E. 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 Desculpa. Go for it. What would you like to say? To add? Summarize. It will make you happier. Healthier. Stronger. And more spatial. Okay. Então. Ela poderia assim. Resumir. Dizendo que vai te deixar isso mais. O método te proporciona mais felicidade. Mais. Saúde. Happier. Healthier. E mais. Força. E também. Se sentindo mais assim. Espaçoso. Com. Como se você conseguisse ver as coisas com um pouco mais de. distância. Distanciamento. Mais espaçoso. Okay. That's. That sounds appealing. Very interesting. And. And. Well. You already said about the benefits. And that's kind of. Answering. Why should somebody do something like that. And. Yeah. And. And. There's so much information. Nowadays. In the internet. And. So. What would be the real. Essential. Part. Of learning. From a certified instructor. And. Somebody who has. Really gone deep. Deep. Into the practice. Eu perguntei a ela. Então. Hoje em dia. Com tanta informação na internet. Sobre o método Wim Hof. Qual que seria realmente. A parte essencial. De você aprender. Isso diretamente. De um instrutor. Que foi certificado. Que passou pelo treinamento. Para se tornar um instrutor. Qual que seria realmente. O benefício disso. Okay. Yeah. And. A very important thing. To do it. By a. Certified. Instructor. That is actually. Security. Security on many. Levels. Security on. Life. Reflecting. Levels. But also. Emotionally. And mentally. Okay. Então. Um ponto. Que ela coloca. Que é o. Ponto. Assim. Da. Segurança. De você estar aprendendo. Um método. Com alguém. É um. Certificado. É um. Certificado. Você está. Seguro. Que você está. Tendo assim. A informação. Correta. Não assim. Só para questões. Assim. Que podem colocar. Sua vida. Em risco. Mas também. A nível mental. A nível emocional. Okay. So. In the academy. We have really. Really. Gone through. Very. Very. Things. You know. Like. Standing in nature. Only. Minus 38 degrees. You know. And going into. The water. Getting out. Going in. So. A lot. Of hardships. And. Hardships. In which. We really. Discovered. Our limits. Our capabilities. Both. Our limits. And our capabilities. Okay. So. Durante. O processo. Para se tornar. Um instrutor. Também. Passaram. Assim. Por provas. Muito desafiadoras. Assim. Na natureza. Menos 38 graus centígrados. Entrando na água gelada. Saindo novamente. Ou seja. E. Realmente. Indo profundo. Nessa. 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 Exploração. Das suas. Potencialidades. Mas. Também. Dos seus. Limites. Ok. Yeah. So. Everything. That is. That we are. Teaching. We have gone through. 10 times. 10 times. Hardship. In the cold. 10 times. More. Então. O ponto que ela coloca. É que. Tudo que. Aquilo que ela está. Hoje. Ensinando. Ela foi. Ela fez assim. 10 vezes. Ela passou por situações. 10 vezes mais difíceis. Mais desafiadoras. Então. A respiração. Ela fez isso. 10 vezes mais. Assim. A exposição ao frio. Ela fez isso. Mais. Ou seja. Ela realmente foi. Muito além. No treinamento. Para poder hoje. Estar ensinando. O método. A partir. Da sua fundação. Que é o que esse curso se trata. E também. No aprofundamento. É. Muito bom. É. E por isso. E por isso. Talvez. Porque eu sou psicóloga. Eu posso ver. O que uma pessoa precisa. Porque um tipo de pessoa. Precisa um apoio. Oh. Vá. 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 Ela também cita. Pelo fato de ser psicóloga. E atuar na área. Ela consegue discernir. Realmente. Aquele tipo de pessoa. Que você tem que encorajar. E dar um estímulo a mais. E vai. Vai mesmo. E aquelas outras pessoas. Que você já tem que dar uma freada. E dizer. Calma. Sente. Respira. Vai um pouco mais devagar. Sente qual que é. Primeiro. Para depois ir. Então. Essa sensibilidade. Que ela foi adquirindo. Também. A atividade de psicóloga. Ela coloca. No curso. Do método do Wim Hof. Ok. Very nice. Yeah. And also. What I want to say. If. You do it. In the five week course. You have five weeks. So you learn it very gradually. One step at a time. And then practice. And then ask questions. And then again. So you really gradually learn. And then you get it deep into your system. Always with the guidance. Of me in this case. Of course. Aham. E durante. O processo. Que ela está colocando nesse curso. De cinco semanas. A gente vai estar. Se aprofundando gradualmente. Devagar. Mas gradualmente. Cada vez mais profundo. Durante cinco semanas. Então. Isso. Vamos dizer assim. Nos possibilita. Consolidar uma prática. E durante esse tempo. Tendo essa assistência pessoal. Com uma estrutura. Sim, porque você vai para um processo, um processo profundo de uma jornada de herói na guia de uma boa guia Então que você vai pela sua saga do seu próprio herói interno vamos dizer, então isso geralmente vai te tirar da zona de conforto e a importância de você estar com uma instrução segura de que já passou, já fez essa essa jornada e voltou e se manteve segura e pode te instruir hoje Muito legal Sim, e também porque você tem seguido o curso você me conhece e isso é sobre a responsabilidade você sempre pode voltar a mim com perguntas porque eu já conheço você e você me conhece, então isso faz fácil de se integrar em sua vida e claro, depois do curso é importante saber também que agora estabelecido esse primeiro contato com a ver que você pode sempre estar voltando a ela com questões e checando algumas coisas que durante o curso pode ter ficado alguma dúvida porque isso fica muito mais fácil porque a gente já teve esse contato durante cinco semanas ela já percebeu quais são as suas tendências então é muito mais fácil para ela acessar essa instrução essa guiança muito legal eu gostaria de mencionar que nós também estamos abrindo uma pequena grupo para os participantes para que possamos melhorar nossa comunicação então uma coisa também que a gente vai fazer durante o curso e depois que vai ficar é claro é um grupo exclusivo no WhatsApp para a gente estar comunicando e falando trocando as nossas experiências mesmo depois do curso então isso acaba sendo um benefício vitalício que as pessoas que foram fazendo o curso com a Vick e também outros módulos poderão ter acesso a esse grupo no WhatsApp muito legal é algo mais que você gostaria de dizer sobre o curso é algo mais que vem à sua mente para você falar sobre o curso eu posso dizer que eu realmente gosto de fazer porque eu gosto de guiar as pessoas sobre uma viajada porque isso vai realmente ser um aventura e essa aventura vai ter lugar dentro enquanto você está no conforto da sua própria casa e enquanto você tem o suporte dos seus vendedores mas é uma viajada e você vai descobrir tantos tesouros e no final você vai vir para casa com os tesouros e vai ser muito forte e muito confiante e muito feliz eu perguntei se ela tinha algumas perguntas para finalizar ela disse que está muito feliz com essa oportunidade de guiar as pessoas ela ama guiar as pessoas realmente nessa jornada do herói e você vai realmente passar por muitas você vai voltar para casa com muitos tesouros então e essa jornada ela está muito feliz de poder ser a facilitadora mas é uma jornada que acontece dentro de nós e claro com assistência uns dos outros durante o percurso muito legal Vicky então eu gostaria de agradecer por seu tempo aqui conosco e eu vou dizer as palavras e eu vou falar logo então pessoal o curso começa agora sábado que vem tem todas as informações no tiagdas.net depois eu coloco certinho o link nessa postagem e o que também abriu que acho que foi um ato de generosidade da Vicky é a possibilidade de você poder fazer esse curso ok com os seus amigos ou com os seus familiares com pessoas que estejam afim de também fazer o curso fundamental do método Wim Hof em cinco módulos pela internet no conforto da sua casa e ainda dividindo as despesas então ainda você vai poder dividir entre as pessoas que com quem você estiver fazendo o curso e se você for fazer sozinho na sua casa você vai ter também um gesto aí de de né de incentivo com 25% de desconto desse valor que é 899 reais para os cinco módulos ok então se você for fazer sozinho você tem desconto se você for fazer com outras pessoas você pode dividir isso com os seus amigos né e ela coloca também que é importante a gente estar com alguém principalmente quando a gente for fazer a imersão e a imersão é importante a gente estar com alguém nos assistindo também a questão de logística mesmo para manter a conexão online e tudo mais eu estou disponível eu estou disponível para qualquer dúvida ok ok eu só estou vendo aqui rapidinho as anotações então é isso pessoal eu acho que por hora já concluímos e eu estou aqui vou colocar o meu e-mail o meu telefone qualquer coisa entra em contato com a gente um abraço e até já tchau